Salve, Diário de Preto Velho! Hoje eu vou ensinar uma magia pra vocês, uma magia poderosa pra que vocês façam pra caminhos abertos pras pessoas, tá? Você pode fazer pra você, pro seu cliente, pro seu parente, tá? Você que quer um caminho aberto em trabalho, emprego, você que precisa de uma energia a mais e sabe que tá sendo prejudicado por magia, por ouro, gordo e inveja, faça isso, coisa simples que funciona Você vai precisar de uma pemba, essa pemba aqui, ó Eu tenho pemba, correto? Você que não tem pemba, o que é uma pemba? É um calcário Você que não tem pemba, não tem problema Pode ser giz, aquele giz de lousa de escola, sabe? Você, a única coisa que você tem que... Por que esse calcário, esse giz? Você tem que ativar no chão Você vai ter que ativar essa magia no chão Então você que não tem pemba, ou você compra numa casa de artigos religiosos Ou você compra um giz, aquele giz de lousa Tem que ser com giz ou com pemba Não tem jeito, vai ter que riscar no chão E tem que ser no chão, tá? Já peço que se inscreva aqui no canal Ative o sininho, compartilhe essa magia, esse feitiço que eu vou fazer, tá bom, pessoal? Quem precisar também, eu faço jogo de Búzios Quem precisar é só mandar e-mail pra Búzios com axé, arroba gmail.com A gente marca um horário, manda o meu zap pra vocês Marca um horário, um dia a gente joga Búzios Eu faço até chamada de vídeo Pro mundo inteiro, tá? Então vamos lá Pemba branca ou giz de lousa Vocês vão precisar de Quatro vela branca E álcool Quatro vela branca e álcool Então eu vou explicar pra vocês como é que faz Primeira coisa, vocês vão ter que colocar O pé esquerdo De vocês O pé, pessoal A sola do pé, ele soa O dia inteiro E até aquele suor do pé Vai ficar no trabalho de vocês Lembrando Vocês podem fazer pra vocês Ou pro parente de vocês Pode ser qualquer dia Pode ser dentro de casa Fora de casa Qualquer horário, tá bom? Não tem problema Então vocês vão precisar pôr o pé esquerdo De vocês dessa forma aqui Eu vou fazer pra vocês Então Põe o pé esquerdo E vocês vão desenhar o tamanho do pé de vocês Certo? Dessa forma aqui Vocês vão circular O pé de vocês Dessa forma aqui Deu pra entender, pessoal? É dessa forma E podem tirar Aquele círculo ali Com a pemba Ficou a energia minha ali Porque eu pisei o pé E meu pé tá suado Mas ficou uma energia minha ali Então vai ficar uma energia sua Não pode Vocês tem que completar ali, tá? Não pode ficar nenhum risco aberto Então ficou uma energia minha ali Então aí vocês fecharam Então aí vocês fecharam Ou seja, vocês potencializaram A sua energia ali Vocês potencializaram Porque vocês fecharam o círculo E vocês vão trabalhar dessa forma Eu vou explicar pra vocês Ó Vocês vão fazer Agora vocês vão fazer Um círculo Em volta Desse pé Dessa forma aqui, ó Dessa forma Isso aqui é uma mangia Antiguíssima Eu aprendi com meu pai De santo do candomblé E ele era mago Então é por isso Que eu passo esses conteúdos Pra vocês Isso aqui Não tem preço Que se pague, pessoal Tanto é que eu tô lançando Uma apostila Eu vou deixar aqui nos links Nos comentários Essa apostila São 10 Magias e feitiços Que eu não vou passar No canal do YouTube Que eu não vou Eu vou colocar aqui Se vocês quiserem O valor É de R$19,90 Eu vou deixar o link Aqui embaixo Essas magias Eu não posso passar No canal São coisas que eu aprendi Lá Trinta anos atrás E vocês vão ter que Ter com vocês Pra entender O que eu tô falando Tá? Então se você quiser Vocês vão ter que Aproveite esse valor É R$19,90 Isso aí não tem preço Isso aqui que eu tô passando Pra vocês Não tem valor Isso aqui ninguém ensina Pessoal Então isso que eu passar Pra vocês Na apostila Que tá aqui o link É só clicar aqui Na descrição O link tá aqui embaixo Não tem preço Acredite no que eu tô falando Pessoal Tá? Fez isso Vocês vão fazer Quatro setas Quatro setas Dessa forma aqui Pronto A pemba Vocês não precisam Utilizar mais Né? Ou giz Quatro setas Dessa forma aqui As velas Vocês vão colocar Dessa forma aqui Ó Uma vela aqui Aqui Outra aqui E outra aqui Correto Dessa forma aqui Eu não vou acender as velas Eu não vou firmar as velas Porque Pra eu não Pra eu fazer outro vídeo Pra vocês Não há necessidade Agora aqui E vocês vão falar em cima Desse ponto aqui Vocês vão falar O seguinte Eu ativo Essa magia Se você tiver fazendo pra você Você vai falar assim Eu ativo Eu ativo essa magia A favor de Fulano de tal Para que quebre as demandas E abre os caminhos Se você tiver fazendo pra alguém Você tem que falar o nome da pessoa Tá? E a pessoa tem que estar presente Não tem jeito Tá? Vocês vão Depois que vocês falaram Acendam as velas Firmem as velas Ok? E aí Vem a parte do álcool O álcool Vocês vão jogar Dentro do pé só Lá dentro do pé Com as velas Firmadas Pessoal Atenção Pra não ocorrer Problemas E É Um perigo Com o álcool Com o fogo Tá pessoal? Cuidado Pra não acontecer Nenhum problema Tá? Vocês vão fazer assim Dessa forma aqui Só dentro do pé Tá bom? Quando terminar As velas Vocês não Precisem apagar Esse ponto Se vocês estiverem Num sítio Em algum lugar Mas se vocês estiverem Dentro da sua casa Vocês vão e apagam Não tem problema Tá bom? É Depois que acabar As velas Vai tá fechado o portal Esse portal aqui Vai funcionar Só com as velas Firmadas Entendeu? Depois que fizer isso Acabou as velas Tá feito o trabalho Faça Três Vezes Por exemplo Não precisa ser Três dias consecutivos Mas se você fez Uma segunda-feira Faz na uma Faz numa segunda-feira Na outra segunda-feira E na outra segunda-feira Três segunda-feira Consecutiva Você fez No domingo Faça Três domingos Consecutivos Não pode falhar Você garanta Depois vocês voltam aqui Escrevam Aqui embaixo Se funcionou Ou não funcionou Essa magia Então eu tô passando Isso aqui pra vocês Pra dar um gostinho Pra mostrar pra vocês O conhecimento Que eu tenho De magia Que eu aprendi Com meu pai de santo Do Candomblé Que era Ele é desencarnado já Que ele era magista Ele era mago E eu vou deixar O link Pro ebook Pro curso Que tá aqui embaixo Pro R$19,90 Com dez magias Que eu não posso Passar aqui no YouTube Que eu vou deixar Aqui pra vocês Só clicar no link E comprar aí R$19,90 Está de graça Pessoal Isso aqui Vocês não vão aprender Fácil no YouTube Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Só peço pra vocês Que se inscrevam No canal Ative os Sininho Comentem aqui embaixo Se vocês fizeram Algum tipo de magia Que eu ensinei Se vocês vão Comprar esse E-book Porque eu Além de eu Estar ensinando Eu preciso Desse auxílio De vocês aí Porque nós temos Custo aqui Eu peço Essa doação De vocês O que for Do coração De vocês aí E quem quiser jogar Búzios É só enviar Pro e-mail Aqui embaixo Búzios Com axé Arroba gmail Ponto com Agradeço a todos Motumbaxé Deixe nos comentários Se vocês gostaram Do vídeo Que assim seja Salve salve Diário de preto velho Agradeço a todos Agradeço a todos Obrigado.